Obrigado Senhor, porque o Senhor é bom Obrigado por tua graça, obrigada por teu amor Vamos cantar uma voz nisso Deus e Pai tu, que guarda as tuas promessas Que cumpre tua palavra, que guias meu destino Deus e Pai tu, confio em tuas promessas Descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui Vamos a voz, que eu temos isso Deus e Pai tu, que guarda as tuas promessas Que cumpres tua palavra, que guias meu destino Deus e Pai tu, confio em tuas promessas Descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui Na intimidade, ao abrigo da tua glória, posso estar junto a ti Ao ver tua santidade, estou maravilhado ante ti E o teu amor, nunca mais serei igual Ao sair desse santíssimo lugar Deus e Pai tu, que guarda as tuas promessas Que cumpres tua palavra, que guias meu destino Deus e Pai tu, confio em tuas promessas Deus e Pai tu, confio em tuas promessas Descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui Deus e Pai tu, confio em tuas promessas Deus e Pai tu, confio em tuas promessas Tenho redenção pelo sangue que descansa em teu altar Para mim A graça e o perdão Nos levam a viver em comunhão E a adoração Nunca mais serei igual Ao sair desse santíssimo lugar Deus de pactos Que guarda as tuas promessas Que cumpres tua palavra Que guias meu destino Deus de pactos Confio em tuas promessas Descanso em tua palavra Por tua graça estou aqui Eu quero tua graça Senhor Eu quero teu amor Deus de pactos Que guarda as tuas promessas Que cumpres tua palavra Que guias meu destino Deus de pactos Confio em tuas promessas Confio em tuas promessas Descanso em tua palavra Deus de pactos Deus de pactos Deus de pactos Confio em tuas promessas Confio em tuas promessas Confio em tuas promessas Descanso em tua palavra Por tua graça Por tua graça estou aqui Estou aqui Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Senhor Muita graça Aleluia 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 Aleluia